Você já conhece o InSearch? Esse novo método de busca avançada permite pesquisar por diferentes álbuns, que podem ser pessoas ou veículos, em uma imagem gravada ou mesmo na visualização ao vivo. Esse recurso já está presente em câmeras como a VIP 7550ZiA e nos gravadores Intelbras, então consulte sempre o datasheet para ver se o seu modelo dá suporte ao InSearch. No Intelbras Defensa A você vai encontrar na central de monitoramento o ícone de uma lupa. Uma vez o item selecionado, no DeepExplore podemos definir a similaridade, e ao clicar é possível fazer a pesquisa por toda a cena. Repare que em um dos resultados existe outra pessoa na imagem, e com o InSearch basta um clique para ver outros dias, horários e locais onde ela passou. Isso simplifica e acelera as investigações. Então, chega de rever longos períodos ao fazer uma busca de arquivo. E aí, o que achou dessa novidade? Para saber mais, você já sabe. Continue ligado no Instagram, arroba sou parceiro Intelbras e no nosso canal oficial no YouTube. Obrigado e até a próxima!